Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar zagueiro português que segundo informações do jornal The Athletic tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Flamengo. Estamos falando de Domingos Duarte, 28 anos de idade, está jogando no futebol espanhol, quem sabe? Pode ser mais um atleta rubro-negro. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada, mapas de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa possível contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, e ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Domingos Duarte na atual temporada do futebol europeu. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 28 anos de idade, 1,90m, alguns portais colocaram 1,92m nas duas fontes que eu uso para conferir a altura, deu 1,90m, tá bom? E jogou nessa temporada pelo Getafe, equipe da primeira divisão da Espanha. Vamos nessa. 13 jogos, 11 como titular, um gol marcado, ganhou 62% dos duelos defensivos. Aqui ele ficou dentro da média, tá bom? Pensou aquela média mínima para os zagueiros que a gente cobra entre 60% e 65%, ou seja, ficou legal. Já na disputa de bola por cima, decepcionou um pouquinho, 54% de ganho para um zagueiro de 1,90m. Poderia ter ido um pouco melhor. E nas temporadas anteriores, ele raramente superou também, tá bom? A marca de 60%, então é uma coisa que ele tem que melhorar para ontem. O zagueiro de 1,90m tem que ter um rendimento melhor nesse índice. Retomou a posse de bola em média 9,7 vezes a cada 90 minutos. Aqui é um índice razoável, considerando a média do futebol espanhol. Aqui no Brasil ele ficaria ali numa média entre os zagueiros. O Kahneman, por exemplo, foi o zagueiro que mais retomou a posse de bola no Brasileirão. Teve 12,5 em média, só para vocês terem um parâmetro. 30 rebatidas, que nada mais é do que aquele chutão para tirar a bola da defesa. Cometeu 8 faltas, acertou 82% dos passos que tentou. Tomou 7 cartões amarelos e foi expulso duas vezes. Domingos Duarte, nessa primeira metade de temporada na Europa, a parte disciplinar também não foi tão positiva assim, tá bom? Bom, galera do Flamengo, conta para mim nos comentários do vídeo o que você achou desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião. Mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele. O nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Como, por exemplo, uniformes oficiais do Flamengo, você encontra com desconto, tá bom? Bom, voltando para o português, pessoal, eu segui falando mais um pouquinho sobre o seu atual momento. Ele começa a temporada como um titular do Getafe, tá bom, pessoal? Na temporada passada, quando ele chega ao futebol espanhol, não, quando ele muda de time. No futebol espanhol já era um titular do Getafe, se mantém assim no início da temporada, mas ele acaba perdendo a vaga, tá bom? No atual momento, nas últimas três partidas da equipe espanhola, por um exemplo, ele fica no banco de reservas e sequer entra. Então, assim, ele começa como um titular do futebol espanhol e acaba sendo barrado ao longo da temporada. Acredito muito que essas duas expulsões aí tenham contribuído um pouquinho para isso. Ele não estava tendo um nível ruim de atuações pelo Getafe, mas acabou perdendo um pouco de espaço. Então, não dá para a gente dizer que ele chega no seu melhor momento para reforçar o Flamengo, tá bom? E na parte física, pessoal, parte clínica. Será que Domingos Duarte é um cara que pode dar dor de cabeça para o departamento médico e, consequentemente, para o torcedor rubro-negro? Vem para a tela para vocês verem comigo. O histórico de lesões, pessoal, de Domingos Duarte, ao longo da sua carreira. Eu diria que, pelo que ele apresentou nos últimos anos, a resposta para a pergunta é não. Não é um jogador que sofre muito com a parte clínica. É bem verdade que, em 2021, sofreu uma série de lesões que, somadas, o afastaram dos gramados por 94 dias. Foi um problema no joelho, um problema no ombro e um problema muscular nessa temporada. Mas, nos outros anos todos, é um jogador que sempre esteve saudável, sempre completou uma quantidade bem razoável de partidas em todas as temporadas. Então, é um jogador que, fisicamente, tem mostrado para a gente que está bem inteiro, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo. Quando o jogador é zagueiro, normalmente não tem muito mistério. Mas acho que é legal a gente falar um pouco das suas características, mostrar um pouquinho como ele pode jogar. Então, vem para a tela, para vocês conferirem comigo, mapas de movimentação, mapas de calor, de Domingos Duarte, nas últimas duas temporadas no futebol europeu. Eles são mapas um tanto quanto diferentes, né, galera? Na atual temporada, ele tem sido um zagueiro mais pelo lado direito do sistema defensivo. Acho que, para quem estava tentando ler o Ortiz, faz um certo sentido, nesse caso. E, na temporada anterior, também pelo Getafe, ele jogou num esquema que, muitas vezes, foi com três zagueiros. Tá bom, pessoal? E acabava sendo aquele líbero, o cara mais central. Obviamente, vai acabar variando um pouquinho para os dois lados, né? Quem está no meio, acaba fazendo movimentações ao longo da partida, sempre para a direita e para a esquerda, para fazer a cobertura. Em muitas oportunidades, mas foi um zagueiro mais central. Mostra para a gente que está adaptado, caso o Tite, eventualmente, queira mudar o esquema de jogo. Pode ser um zagueiro mais centralizado. Falando um pouquinho mais de características, o Domingo Duarte, que é um cara grandalhão, de 1,90m, mas ele tem, sim, uma boa capacidade de condução de bola e construção no passe. Tá bom, pessoal? Não chega a ser igual ao Leo Ortiz, que era um cara prime, nesse sentido. Vamos colocar assim, o pessoal que joga FIFA vai entender bem o que eu estou falando. Mas é um zagueiro que tem, sim, uma qualificação na saída de bola, tem um passe longo, bem razoável. Não é um zagueiro que tem medo de fazer condução, progressão, tendo ela dominada. Então é um cara que, você não tendo o Leo Ortiz, eu acho que faz sentido, a nível de característica, sim, você buscar o Domingos Duarte, tá bom? Bom, galera rubro-negra, assim que eu vi a notícia, eu corri para gravar esse vídeo, eu tenho quase certeza que vai ser o primeiro vídeo no YouTube de análise, especialmente para o Flamengo, do Domingos Duarte. Então, conto demais com a sua moral, deixando um like, fazendo um comentário. A galera do Flamengo ainda não conhece em peso o nosso canal, e quem sabe esse vídeo não pode ser uma porta de entrada. Então, quando você deixa o like e faz um comentário, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo. Então, conto demais com a sua ajuda. Vamos fazer a FBTV chegar no coração da galera rubro-negra, tá bom? Bom, seguindo com o jogador, o atual momento acabou sendo barrado no Getafe, nós percebemos, mas será que nos anos anteriores, todos eles jogando no futebol espanhol, ele conseguiu ser um titular das equipes, por onde passou? Vem para a tela, para vocês conferirem comigo, pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Domingos Duarte como profissional, e sim, né pessoal, foi um titular. Vamos lá, temporada 19-20 pelo Granada, 39 jogos, 37 como titular, 3 gols marcados, 9,9 na recuperação da posse de bola. Temporada 20-21, 42 jogos também pelo Granada, 38 como titular, 1 gol, 9,3 nas retomadas da posse de bola. Vem a temporada 21-22, seu último ano pelo Granada, que tem uma minutagem menor, mas a gente precisa lembrar que foi o ano que teve a lesão, né, quase 100 dias, as lesões, né, quase 100 dias afastadas. Então, fez 21 jogos, 19 como titular, 1 gol marcado, 10,2 na retomada da posse de bola. Vem a temporada, para quem está na Europa passada, né, 22-23, seu estreia pelo Getafe, como eu falei, ele estreia como titular da equipe, né, 34 jogos, 33 como titular, não marcou gols, 9,3 na recuperação da posse de bola, a cada 90 minutos. Então, é um zagueiro, pessoal, que era bem sólido, vamos colocar assim no contexto do futebol europeu. Claro que não são protagonistas do futebol espanhol, mas ele foi titular dessas duas equipes nas quatro temporadas anteriores à temporada 23-24, beleza? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação, a chegada de Domingos Duarte para reforçar o Flamengo? Bem, galera, eu acho que vai ser uma aposta que o Flamengo está fazendo, por mais que seja um jogador consolidado, vamos colocar assim, no contexto do futebol europeu, vai vir para o Brasil, é um calendário um pouco diferente, vai ser uma pressão diferente, jogar no Flamengo não é igual jogar no Getafe, jogar no Granada. Mas eu acho que a nível de conceito, eu que critico tanto o departamento do Flamengo nessas horas de contratação, eu acho que no conceito faz sentido. Você tentou o Léo Ortiz, não conseguiu, vai para o Domingos Duarte, que é um zagueiro de imposição física, não é um zagueiro lento, por mais que seja grandalhão, um cara que vai até bem nos embates individuais mano a mano, inclusive teve um confronto bem legal contra o Rodrigo no Getafe em Real Madrid no final do ano passado, que vale a pena vocês conferirem, ele levou a melhor em quase todos os embates, é bem legal conferir essa partida, é um zagueiro que tem capacidade de construção, assim como tinha o Léo Ortiz, pode jogar pelo lado direito, pode ser um zagueiro mais centralizado, então claro que é uma aposta, tem que ver como é que vai ser a adaptação ao futebol brasileiro, mas pelo que ele mostrou nos últimos anos, é uma aposta legal, criativa, que o Flamengo está fazendo, a gente cobra tanto esse tipo de movimento, né, do Marcos Braz, a galera da diretoria dessa vez, aprovado, fizeram um movimento diferente no mercado, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda, na minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí, valeu!